Essa foi bonita. E aí galera, parece que finalmente eles acertaram, beleza? Por incrível que pareça, parece que dessa vez eles acertaram aqui. E estamos aqui com o impulso magnético. Lá no setor 6 tem a impulso magnético, beleza? Ué, o cara sumiu. Ataque aéreo, irmão, já ouviu falar? Ai, cacete. Sai, sai, sai. Essa foi bonita. Mosquito! Se os caras não tiveram a zona repelente... Ai, acabou a munição. Cara, eu tô totalmente silencioso. Perdi o... O que foi, gringo? Tomando um choque aí, bicho. Caraca! Ui! Trocando pente. Esse cara, só o tempo que eu passei ali, o cara já repetiu isso duas vezes. De novo! É sem munição. Não. Só tem gringo aqui hoje, é? Isso é server gringo, cara. Que loucura! Tenho quase certeza. Mano, esses nomes aí, e com esse ping que eu tô aqui, isso é server de gringo. Por isso que eu tava achando muito fácil. Mano, servidor BR, os caras é 3 hard, cara. 3 hard, os caras é 3 hard no máximo possível. Olha isso, mano. Que cara que BR que já não teria saído dali. Tá dando um nada aí, meu amigo. Ai, 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 ai. Não, mas sinceramente, não é desmerecendo as gringaiadas aí não, mas esse server aqui tá mais fácil. Claro que eu tô morrendo quase toda hora, mas em questão de, tipo, facilidade em combate, tá ligado? Claro que servidor BR, isso aqui é muito mais difícil. Não tem comparação. Sobe em cima da igreja. Ih, a última baixa foi minha, hein, eu acho. Bora. Ih, olha lá. O cara é pão aqui na frente. E essa careca aí, brother? Isso aí é um alvo, hein, bicho? Olha a careca do cara. Caraca. Ah, tinha até 75% de desconto. Vem aqui no... O que é isso? Opa! Sniper ruim, hein, fi? Que isso, mano? Tão peidando a azul aí. Que cacete. Ah, mentira. Opa! Opa! Deixou aqui alguém. No coco. Tá bom, mano. Se liga, o maluco com a bazuca. Matem inimigos e... Tá... Foda-se! Cara... Mi... Ah, fica se escondendo com isso. Ah! Opa! Ah! Toda hora. Toda hora. Toda hora. Quase que deu ruim ainda. Eu fui fazer graça. Tá confirmada. Caraca. O cara ali foi trucidado. Ah, velho. Pô, só tem snipe no nacional de vocês. Só tem snipe no jogo. A única arma do jogo é snipe. Cacete. Foi. Eca! Meu... Aliado online. Ah, se ferrou, otário. Morri, mas você morreu junto. Ai, cacete. Ah, meu Deus do céu. Essa tá confirmada. Foi mais um. Ah, tem snipe me atirando, velho. Vai se ferrar. Desisto, desisto. O que tá? Que tem? Que tem? Chega. É isso, galera. Espero que você tenha achado o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Eu sou o Leo. Valeu, falou. E fui. Cara, que bando de snipe suportável, mano. Chega. Eu sou o Leo. Eu sou o Leo. Legenda Adriana Zanotto